Hoje, 18 de outubro, celebramos uma data muito especial, o Dia dos Médicos. Salvar vidas com missão, cuidar da saúde com humanismo e ciência, são atitudes que fazem dessas pessoas essenciais e merecedoras da nossa homenagem e gratidão. Tenho destinado a maior parte das minhas emendas parlamentares para a construção e reforma de UBSs e hospitais, compra de medicamentos, equipamentos e veículos, em uma busca incessante para atenuar dores e o alcance da saúde em plenitude. Nossos aplausos e reconhecimento a todos vocês, profissionais comprometidos com a saúde do cidadão. Parabéns, doutores!